Olá coleguinha, convido a você a imaginar a seguinte situação, você entrando em uma loja onde todos os produtos são vendidos a mil reais, você entra justamente com essa quantia, mil reais, quantos produtos você poderá comprar? Ora coleguinha, claro que só um, se por outro lado todos os produtos de uma loja custassem 500 reais, com os mesmos mil reais, você poderia comprar dois produtos, e se todos os artigos dessa loja, desse estabelecimento custassem um real, você poderia com os mesmos mil reais, levar mil produtos. Podemos perceber que a medida que o preço diminui, aumenta a quantidade de objetos possíveis que podemos comprar. Olha só, se em uma loja todos os objetos à venda tivessem a 10 centavos, com os mesmos mil reais, poderíamos comprar 10 mil objetos. E se em uma loja tivesse todos os objetos a 1 centavo, com os mesmos mil reais, poderíamos comprar 100 mil objetos. Ou seja, a medida que os artigos ficam mais baratos, é possível levar mais coisas. Agora imagine a seguinte situação, se tudo nessa loja fosse gratuito, não custasse nada, quanto era possível levar? Vamos pensar um pouco. Observando que, se todos os objetos dessa loja não custassem nada, ter ou não ter mil reais, não importaria, pois poderíamos levar tudo. Dessa forma, dividir mil reais com objetos que não custam nada, não tem sentido. Usando essa mesma ideia, esse mesmo raciocínio da divisão por zero, dividir por zero não tem nenhum sentido. É isso aí, coleguinha. Dividir por zero não tem nenhum sentido. Não se pode dividir por zero. Compreendido? É isso aí, coleguinha. Espero que tenham gostado dessa historinha. E até a próxima. Valeu! Vem, 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 vem com o Matemático, né? Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Obrigado.